Começando mais um vídeo aqui pro canal Bom Dia, gente! Hoje é segunda-feira, dia 28 de março, são quase 9 horas da manhã e hoje é o primeiro dia da minha última semana de aula do primeiro semestre na Universidade Federal e é claro que eu não poderia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês. Gente, então, hoje é segunda, aí terça e quarta também vão ser dias bem cheios, assim. Eu tenho apresentação de trabalho hoje, amanhã e depois de amanhã. A gente tá muito enrolado com as coisas da faculdade porque tem que fechar a matéria, então, tipo, por exemplo, hoje é apresentação de trabalho final, amanhã também e quarta também. Então, assim, os próximos dias vão ser bem corridos e é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu nem acredito que eu tô acabando meu primeiro semestre na universidade. Mas, enfim, rapidinho antes da gente começar. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou adulta, tenho 19 anos e no ano passado, no Sisu 2021.1, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia e hoje em dia sou universitária, tô cursando jornalismo na Federal. Mas agora, assim, sem mais enrolação, já são quase 9 e eu preciso entrar na aula porque eu tenho trabalho pra apresentar daqui a pouquinho, então bora! Tô aqui ligando o notebook pra entrar na aula e já faltam 3 minutos, então já tô quase levemente atrasada. Mas, gente, hoje é a apresentação final do trabalho de fotojornalismo. Eu acho que foto foi uma das minhas matérias preferidas nesse primeiro semestre, sem sombra de dúvidas. É um trabalho, assim, bem simples, no quesito apresentar, sabe? A minha parte, eu acho que é mais simples, porém, eu fico levemente nervosa antes de toda apresentação e eu não sei por que isso acontece, porque eu nem sou uma pessoa tímida, assim, muito vergonhosa, sabe? Mas me dá uma ansiedade antes das apresentações que é impressionante. Eu tô aqui com as minhas anotações do que eu preciso falar. E antes eu deixava nas notas o celular, mas eu ainda sou mais adepta do bom e velho papel e eu não sei se vocês estão ouvindo a minha cachorrinha latindo fundo. Ai, gente, vocês sabem que o estúdio vlog é assim. Eu apareço aqui, tipo, super tranquila pra vocês e só ligo a câmera e começo a gravar. Não tem muita aquela produção, é mais pra vocês acompanharem mais de perto a rotina da Federal e o meu dia a dia mesmo. E falando em rotina da Federal, tô pensando que esse é o último vídeo, eu acho, de estúdio vlog em EAD que eu vou gravar pra vocês. Talvez o próximo já seja o vlog do primeiro dia de aula na Federal presencialmente. Então, assim, gente, é a última semana que eu tô tendo ao EAD. Se um dia eu fui triste, não me lembro. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu não sou uma adepta ao EAD, pelo contrário, não gosto, não me adapto. Então, assim, muito feliz que é só mais essa semana. E aí, é férias e quando as minhas aulas do segundo semestre começarem, lá no dia 2 de maio, já vai estar presencial. Mas, enfim, vou entrar aqui na reunião e ver o que o professor vai falar. Espero não ser o primeiro grupo apresentar, eu queria ser o segundo ou coisa do tipo. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Trabalho apresentado. E, gente, a minha alegria, porque, assim, foi um, faltam dois. E foi muito divertido, o professor gostou muito do trabalho. A gente fez uma fotorreportagem sobre um projeto social com crianças. E, assim, foi muito divertido fazer o trabalho. E deu certo a apresentação e acho que é isso que importa. Eu tenho que terminar essa aula de manhã. Agora são mais ou menos umas 10 e meia, a aula termina às 11. E por hoje não acabou, porque de tarde eu tenho outra aula de educação e comunicação com parceria com introdução ao jornalismo. Algumas pessoas vão apresentar hoje ainda, mas o meu grupo para esse trabalho ficou para amanhã. Então, amanhã à tarde, se eu não me engano. Mas, por hoje, trabalho foi isso. Estou muito feliz que deu para apresentar, que deu tudo certo. Aquele momento do final do semestre que você está contando os trabalhos, entendeu? Tipo, tá, tudo bem. Faltam dois. Vai dar certo. Mas, enfim, eu acho que eu vou aproveitar que a aula está tranquila e que eu tenho um tempinho agora para conversar com vocês, antes de voltar a mostrar para vocês o que está acontecendo de tarde, para mostrar algumas coisinhas da mudança para a Overland que chegaram, já que a gente está nesse clima de final de semestre e final de um ciclo, início de outro, que é essa fase nova de ter as aulas presenciais, me mudar, morar sozinha e etc. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, comprinhas para casa, da mudança que foram chegando aqui em casa. Eu já estou mostrando tudo isso lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, eu vou deixar o meu arroba aqui na tela. Em tempo real que as coisas vão chegando aqui em casa, né, do AP novo, do AP universitário. Eu estou mostrando lá no Insta, mas eu vou aproveitar a oportunidade desse vídeo, que é um vídeo mais tranquilo, que eu venho aqui, converso e mostro as coisas para vocês, para mostrar. Então, bora conferir as coisinhas do AP universitário. Pronto, apoiei o celular aqui rapidinho para conseguir mostrar com mais facilidade as coisinhas do AP universitário para vocês. Gente, vamos começar então. A primeira coisa é essa colherzinha aqui. É para mexer panela, sabe aquelas panelas antiaderentes, que você não pode riscar, não pode usar coisa de metal e etc. Aí, de coração, porque assim, eu não tenho maturidade para coisa para casa. Descobri isso recentemente, porque eu compro tudo colorido, eu compro tudo com coisa fofinha, assim. Não tenho maturidade, né, gente? Claramente, mas enfim, essa colherzinha. Aqui a gente tem algumas coisinhas do banheiro, olha, como porta-papel higiênico. Eu não tirei do plástico bolha, porque eu tenho medo de danificar na viagem. Então, aqui é um porta-xampu para o banheiro e aqui é o porta-papel higiênico. Ambos são verdinhos desse jeito, tá vendo? Olha, não sei se vai dar para enxergar, mas acho que dá para ver a lateralzinha verde. E aqui verde também, pelo menos para os dois combinarem. Aqui a gente tem um varal de apartamento. Quem assistiu o vídeo do canal indo fazer comprinhas para mudança e comprando os móveis do apel universitário, se você não viu, inclusive, vou deixar aqui nos cards, eu tinha comprado um outro varal de apartamento um pouquinho maior, porque eu achava que esse daqui, que eu comprei online, seria pequenininho. Mas aparentemente ele não é pequenininho. Então, acho que agora eu tenho dois varais de apartamento. O que eu vou fazer com tanto varal? Não sei, mas acho que vou descobrir. Aqui nós temos potes, gente. Meu avô e minha avó vieram aqui e trouxeram. E assim, você percebe que está começando a se tornar adulto quando você fica muito feliz de ganhar pote. Porque eu fiquei muito feliz quando meu avô e minha avó trouxeram, mas enfim. Potinhos nunca são demais. E aqui a gente tem também mais coisinhas para o banheiro. Vou tirar daqui de dentro. Aqui a gente tem um porta-sabonete líquido. E um porta-escova de dente e pasta, que é o conjuntinho, sabe? Para combinar. Então, aqui. Vou mostrar os dois juntos para vocês. O porta-sabonete líquido e o porta-pasta de dente e escova. Para ficar em cima da pia. Aqui a gente tem o lixinho no banheiro. Gente, ele é muito bonitinho. É daqueles que você aperta o botãozinho aqui, olha. Tá vendo? Aperta o botãozinho e... A tampa abre ele, como, né? Não poderia ser outra cor. É rose gold. Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Rose gold metalizado. E é muito bonitinho. E acho que a última coisinha que eu tenho para mostrar para vocês é um chaveiro que eu ganhei dos meus pais uns 2, 3 dias atrás. E eu fiquei muito emocionada com isso. Porque é para colocar na chave de casa, né? É um D. Tá vendo? Aqui desse lado. É um D cheio de glitter. E aqui está escrito Duda. Espero que dê para vocês verem. Acho que não vai dar para ver o ler certinho. Mas aqui está escrito Duda. E eu não sei porquê, gente. Eu estou muito emotiva. Qualquer coisinha que eu ganho, assim, do apartamento ou que eu compro, parece que é mais real. É o que está acontecendo de verdade, sabe? Eu vou realmente ir para a Uberlândia. Eu vou morar sozinha. Vou frequentar presencialmente a universidade. Então, assim, um chaveirinho que fiquei muito estocada quando os meus pais me deram. É como se fosse o começo dessa nova fase mesmo. Mas acho que das coisinhas da mudança que chegaram que eu ainda não mostrei para vocês aqui no YouTube, é isso. Gente, a situação da pessoa, entendeu? Realidade. Porque aqui a gente mostra a realidade. A universitária está almoçando enquanto um grupo está apresentando e o professor não faz o encerramento da disciplina. porque ele pediu para a gente continuar na aula para conversar um pouco mais e para fazer uma fotinha do final, né? Porque é a última aula que eu vou ter de foto de jornalismo daquela nostalgiazinha. Foi, como eu disse, uma das matérias que eu mais gostei nesse primeiro semestre. Mas, enfim, vou almoçando aqui, vendo o que o professor vai falar e eu volto só à tarde com a próxima aula. Olha quem voltou! Gente, agora já são duas horas da tarde. Como eu disse, eu tenho aula agora no período da tarde. Alguns grupos vão apresentar, mas o meu, no caso, vai apresentar amanhã. Então, eu acho que eu vou aproveitar esse momentinho enquanto os outros grupos estão apresentando para passar a minha parte do trabalho, que está aqui anotadinha, para dar uma estudada, né? Já que a minha apresentação é amanhã. E, gente, dividi com vocês. Que, assim, eu tive um intervalinho agora de uma hora e meia, mais ou menos, entre uma aula e outra. Aí terminei de almoçar, fui fazer algumas coisas. E aqui em casa a gente tem uma rede. Eu sentei nessa rede por cinco minutos. E eu cochilei. A minha sorte foi que alguma coisa, por algum motivo, eu acordei, assim, do nada. Falei, meu Deus, eu tenho aula. Porque eu só cochilei. Então, assim, será que a pessoa está cansada com esse final de semestre? Imagina se tivesse, né? Mas, enfim, vou entrar na aula aqui agora. Simbora! Oi, gente! Estou de volta. E hoje já é terça-feira, dia 29. E, assim, bora pro segundo tempo, né? Bora pro segundo trabalho. Agora já são mais ou menos 2h10 da tarde. A aula começou. O primeiro grupo está apresentando e o meu grupo é o terceiro. Então, acho que mais ou menos em uma meia hora, 40 minutos, a gente já vai apresentar. E, assim, preciso confessar que hoje eu estou levemente mais nervosa do que eu estava ontem, porque o trabalho de hoje é um pouquinho mais complexo. A gente fez uma análise crítica de mídia de duas matérias. Então, em parceria, introdução ao jornalismo e educação e comunicação. Então, as duas professoras aqui avaliando. Estou, assim, levemente ansiosa, mas vai dar tudo certo. Ontem aconteceu uma coisa muito legal. Eu sei que eu mostrei pra vocês as comprinhas da mudança e tudo. E, gente, ontem eu comprei uma cadeira. Eu comprei a cadeira que vai ficar no AP, sabe? A minha cadeira da minha mesa de estudos, barra penteadeira. E eu fui lá na loja buscar e eu falei, nossa, eu vou gravar um pouco pra eles, né? Vou mostrar, comprando a cadeira. Mas acabou que não deu, porque a cadeira estava reservada. E estava reservada pra mim. Só que aí a mulher não queria entregar. Foi assim... Deu ali um leve conflito de interesses, mas deu tudo certo. Eu consegui comprar a cadeira no final. Então, vou aproveitar, que ainda tem mais uma meia hora, quarentinha minutos aí, pra eu apresentar. E vou mostrar a cadeira pra vocês. Ali tá rolando a apresentação. E, gente, só digo uma coisa. O amarelo pode sair das paredes do apartamento, mas ele sempre vai estar lá, entendeu? O jeito que a cadeira é amarela. Nossa, eu nem tirei a etiqueta ainda. Mas ela é dessas cadeiras chardes, sabe? Com o pezinho de madeira retrô. E o assento, gente, ela é muito bonitinha. Ela fica um charmezinho. Ai, focou. Ela fica um charme, assim, junto com a escrivaninha. E a minha escrivaninha aqui de casa é branca. E lá no AP vai ser branca também. Então, acho que vai combinar e vai ficar uma gracinha. Mas, enfim, essa é a cadeira que vai pro AP. Mais uma comprinha aí do AP universitário pra vocês. Gente, apresentamos. Ai, tô tão feliz. Tipo assim, é uma coisa a menos, sabe? Nós... Parece que eu vou riscando os itenzinhos da lista. Tipo, foi um trabalho, foi o segundo. Agora só tem o terceiro, que é amanhã. E aí, na quinta e na sexta vão ser dias mais tranquilos. Então, depois de amanhã, eu já tô com um pezinho ali nas férias. E tô muito feliz, deu tudo certo. As professoras gostaram muito do nosso trabalho. E é muito gratificante, né? Porque foi um trabalho que literalmente deu muito trabalho. Mas, enfim, agora eu vou comer alguma coisa e tentar dar uma descansada, porque eu ainda preciso estudar o que eu vou falar no trabalho de amanhã. Mas, enfim. Ai, muito feliz que deu certo, gente. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é quarta-feira. Dia 30. E, assim, são quase oito e meia da manhã. Eu acho que a minha cara já tá falando por si só. Eu tô com muito sono. Porque ontem eu fiquei ensaiando um pouco o trabalho. Eu fui dormir. Era quase uma da manhã pra acordar às oito. E essa aula, normalmente, ela começa nove e meia. Toda aula de quarta-feira. Mas a professora quis adiantar uma hora, porque hoje é a última aula, no caso de sociologia. E tem muita gente pra apresentar. Então, provavelmente, a aula era pra terminar às onze. Eu acho que a gente vai ficar até mais do que onze horas pra conseguir que a turma toda presente, porque é muita gente. Então, assim, bora. Tô levemente insegura com esse trabalho. O de ontem eu tava nervosa, porque era um trabalho mais difícil. O de hoje é mais tranquilo. Só que eu não consegui ensaiar tanto quanto eu queria. Sabe quando você não tá se sentindo muito segura no que você tem que falar? Eu vou ficar com o textinho ali o tempo todo, né? Pra caso eu me perder, esquecer, tá ali. Tem pra onde correr. Mas, ainda assim, tô meio insegura. Mas acho que vai dar certo. Acho que daqui a pouco eu já acordo. Esse sono todo já passa. Mas, enfim. Ah, e ontem aconteceu uma coisa. Eu recebi a primeira média final da universidade, que foi de leitura e produção de texto. O meu professor mandou por e-mail. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. E o que importa pra gente é isso aqui, ó. Total, noventa e nove. Eu fechei leitura e produção de texto com noventa e nove de cem pontos. É porque eu tirei vinte e quatro na prova que valia vinte e cinco. Se eu tivesse tirado vinte e cinco, eu teria fechado com cem pontos. Leitura e produção de texto. E eu tô, tipo assim, gente, o quê? Minha primeira disciplina que eu fecho na faculdade é noventa e nove. Jurou quase cair pra trás ontem. Eu sabia que eu tinha feito tudo da matéria dele, de leitura e produção de texto. Eu tinha entregado tudo. Mas na hora que eu vi a nota, eu fiquei tão feliz. Porque, nossa, aí você começa a lembrar de todos os surtos da madrugada com a faculdade. E você olha isso e fala, tá. Tá valendo a pena. Tá dando tudo certo. E, ai, graças a Deus. Agora é apresentar esse último trabalho. Uma rápida atualização aqui pra vocês. Gente, eu não sei por que fica esse feixe de luz aqui na minha cara. Mas, enfim. Acho que é por causa da janela. Eu acho que a professora esqueceu da gente. Porque já são oito e quarenta. Tem vinte e seis alunos na chamada. E ela não apareceu ainda. Que nem eu falei. A aula normalmente começa nove e meia. Mas ela marcou oito e meia por causa do trabalho. E ela esqueceu da gente. Que ela não entrou ainda. Espero que ela entre logo. Porque é o último trabalho, trabalho que a gente tem pra apresentar. Pra finalizar esse semestre. Então, assim. Espero que ela não esqueça de nós por muito mais tempo. Mas tá muito engraçado. Todo mundo aqui no chat falando. Gente, cadê a professora? E ela esqueceu da gente. Mais uma atualização rapidinho aqui pra vocês. Gente, agora já são oito e quarenta e cinco. E ainda nada da professora. Só que um dos alunos da minha sala tá colocando música. E, assim. O jornalista, ele não pede oportunidade. Tá virando locutor de rádio aqui. Parabéns a todos os universitários que sobreviveram a esse final de semestre. E mesmo a gente tá tocando We Are The Champion. Eu não posso colocar música aqui no YouTube. Aí eu mutei rapidinho a chamada. Mas tá muito engraçado que, assim, o universitário, ele pode estar no fundo. Mas ele não perde a oportunidade. A gente ainda acha força pra sorrir. Porque a professora literalmente esqueceu da gente. Mas, enfim. Essa é a realidade universitária aqui pra vocês. Gente, se não é adeta assim, imagina essa galera no presencial. Acho que vai ser tudo. É, gente. Mais um dia normal no Jornal UFO, né? É sobre isso. Mas, enfim. Eu acho que esse dia ficou longo demais. Então, eu vou encerrando por aqui. Hoje é quarta, né? Eu não vou gravar na quinta e na sexta, que é oficialmente o último dia de aula do semestre. Porque nada de muito interessante vai acontecer a partir daqui. O mais interessante tava nesse começo de semana mesmo. E acho que eu consegui compartilhar com vocês. Adorei compartilhar esse momento de fim de semestre com vocês. E, assim, só de pensar que da próxima vez que eu fizer um estúdio vlog aqui pro canal, já vai ser presencial. Eu tô, tipo assim, gente, socorro. Que doideira, né? Mas, enfim. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E ter certeza que você não vai perder mais conteúdos como esse. E os vlogs lá das aulas presenciais de como que vai ser a mudança, morar sozinho, Uberlândia. Vocês vão comigo em cada passo. Deixa aqui nos comentários se você já passou pelo final do semestre. Ou se, então, tá passando. Vai passar. Não é fácil, mas, no fim das contas, dá tudo certo. Me segue lá no Instagram também, que mais da rotina e conteúdos em tempo real vocês conseguem acompanhar por lá. Muito, muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!